Curativo e cicatrização. Essas são algumas das coisas que são indicativos da qualidade de enfermagem. Então, você enfermeiro, você estudante de enfermagem, você técnico de enfermagem, tem que ter conhecimento sobre curativos, técnicas assépticas, mas principalmente sobre as fases de cicatrização. É sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Então, já clica no botão gostei aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo, pegue o seu café ou chá e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do Enfermagem Total. Bom, como eu falei para vocês na introdução, hoje vamos falar sobre fases da cicatrização. Um tema que é bem recorrente, geralmente nas faculdades, ou até mesmo no curso técnico. A gente ouve falar sobre isso, mas geralmente é daquele jeito, que a faculdade e o curso técnico nos ensina. É tudo muito rápido, porque tem muito material para ser dado, não tem como ficar voltando, repetindo. Então, é por isso que tem o canal Enfermagem Total, que vem e te salva nessa hora, para você conseguir entender de uma vez por todas as ações. Então, hoje eu vou te explicar as fases da cicatrização de uma forma rápida e fácil. Hoje, de uma vez por todas, você vai entender que não é um bicho de sete cabeças entender esse negócio. Mas vamos lá, então, aqui entender primeiro o que é uma ferida, a reparação, qual é a importância disso. Antes de a gente começar a falar de fases de cicatrização, é importante que a gente fale sobre, de fato, a ferida e etc. Uma ferida é uma perturbação da integridade e função dos tecidos do corpo, segundo aqui Baranovski, em 2016. Uma ferida pode ser resultado de um trauma cutâneo, ou seja, uma laceração, uma perfuração, ou ela também pode ser uma ferida que a gente chama de limpa, através de uma incisão cirúrgica. E para isso, ou de uma forma geral, existem dois tipos de feridas, que são as feridas abertas e as feridas fechadas. Em uma ferida fechada, a pele se mantém intacta, mas embaixo dela pode ter acontecido algum tipo de danificação, que é o caso, por exemplo, de uma hemorragia. Quando a pessoa tem um trauma, por exemplo, abdominal, pode acontecer uma hemorragia interna, porque a pele se manteve intacta, mas embaixo está tendo esse sangramento, está acontecendo esse sangramento. Um outro exemplo é a lesão por pressão no estágio 1. A pele fica avermelhada e tudo mais, mas por quê? Porque a pele ainda está íntegra, ainda, se não evoluir para o estágio 2, por isso que a gente tem que agir logo. A pele está íntegra, mas embaixo dela ou abaixo dela os tecidos já estão começando a ficar danificados. Já as feridas abertas são aquelas em que há o rompimento da pele, então aquele corte realmente na pele, em que a gente consegue visualizar os tecidos subjacentes. E aí são os casos, por exemplo, de feridas cirúrgicas, etc., porque você faz o rompimento da pele. O problema desse tipo de ferida aberta é que ela tem uma tendência muito mais alta, ela tem uma probabilidade muito mais alta de infecção, porque está aberto ali para micro-organismos. Quando falamos de feridas abertas, o processo de reparação dessa ferida vai diferir, vai ser diferente, dependendo se a ferida é de uma espessura parcial ou total. Uma ferida parcial, elas são essas mais superficiais, que vão envolver a perda da epiderme apenas. Apenas a camada mais externa da pele foi rompida. Elas acabam se cicatrizando por regeneração. Afinal de contas, a epiderme, as camadas externas da pele, ela se regenera. Não rola uma cicatriz. Ela simplesmente volta ali como se nada tivesse acontecido anteriormente. Tipos aqui de feridas parciais para a gente é um arranhão, um abrasão. Essa criança que estava andando de skate, sei lá o que aconteceu, ela arranhou, caiu ali com o cotovelo, arranhou esse braço. Então, existe sim o rompimento da pele, mas não totalmente de todos os tecidos cutâneos. E na ferida parcial, o processo de cicatrização, no caso o processo de fechamento desta ferida, acontece em três fases. É a fase inflamatória, a fase de proliferação e a migração epitelial e restabelecimento das camadas da epiderme, a fase de maturação aqui para a gente. Como que isso significa? O que acontece em cada uma dessas? Na fase inflamatória, a gente tem exatamente a inflamação desta ferida. Então, a gente tem sinais florísticos. Calor, humor, edema, dor, muitas vezes. E esse processo costuma ocorrer aqui em até 24 horas, certo? As primeiras 24 horas, a gente tem a fase inflamatória. Após esse período, a gente tem a fase proliferativa, que seria a de reprodução. Reprodução do quê? De células epiteliais, células da pele. Então, o corpo começa a produzir ali células de repitalização e elas começam a progredir aqui das bordas para o centro da ferida, certo? E aí, o que vai definir qual a duração dessa fase proliferativa? E como que isso vai ser feito? Se isso vai ser feito de uma forma que mais para a beirada, da beira, para o centro da ferida, de uma forma superior ou por dentro da ferida, vai ser a umidade dessa ferida. Então, uma ferida que é mantida úmida, ela consegue aí fazer essa fase proliferativa de uma forma direta, de uma forma reta, ou seja, sem ter que passar aqui pelo fundo da ferida, em até 4 dias, mais ou menos, mais ou menos 4 dias. E uma outra ferida que não é mantida úmida, é mantida já de forma seca, aberta, né? Para que respire, aquela famosa ferida que respira. Ela geralmente vai fazer também da borda para o centro, mas ela inicia aqui fazer essa parte mais interna da ferida, primeira, para depois se preencher e chegar aqui em cima. Já demora um pouco mais esse processo, né? Esse processo vai demorar ali entre 6 e 7 dias, mais ou menos, para ser feito esse processo de revitalização, claro, dependendo do tamanho dessa ferida. E por fim, a gente tem a fase de maturação, que é justamente a fase que a gente tem o nosso tecido aqui, restabelecido, rosado, com aspecto, como se nada tivesse acontecido, pois, lembrando, na ferida parcial não acontece uma cicatriz, não ficam cicatrizes. Mas por que que não fica cicatriz, Fábio? Porque na ferida total, a gente vai entender aqui a grande diferença delas duas, numa ferida total, ela se estende até a derme e se cura por meio da formação de uma cicatriz. Então, todas as feridas totais, elas pelo menos vão até a derme e abrem completamente essa derme, pois as estruturas mais profundas não se regeneram. Então, tem a formação de cicatriz devido às estruturas mais profundas da pele, e não por causa da epidérmica, que está ali logo em cima. Um exemplo de ferida total são as lesões por pressões de estágio 3 e 4. Está aqui uma estágio 3, e a gente já consegue visualizar que a gente tem o rompimento total aqui das camadas da pele, e a gente já consegue ver algumas estruturas subjacentes. Não totalmente, como ossos e músculos, por exemplo, mas a gente já consegue ver aqui o tecido subcutâneo. E como que acontece a cicatrização de uma ferida total? E essa é a que a gente mais ouve falar e que você tem que saber aí, realmente, de cabeça na sua cuca, pois é importantíssima, é função do enfermeiro fazer essa avaliação de feridas, tá bom? Nós temos quatro fases, que é a fase da hemostasia, fase de coagulação, a fase inflamatória, a de proliferação e a formação de tecido novo com a remodelagem e maturação dessa pele. Bom, vamos lá. Quando a gente tem um rompimento muito profundo da pele, o que acontece? Sangra. Por que que sangra? Porque rompeu algum vaso ali junto. E o que acontece com os sangramentos? Eles coagulam, ou o corpo tenta compensar esse sangramento através de uma coagulação, certo? Então, essa é a primeira fase. A gente tem a fase de coagulação, a fase de hemostasia. O corpo vai tentar parar esse sangramento. Vai acontecer que o corpo vai enviar coágulos, ele vai enviar plaquetas para coagular esse sangue. E esse coágulo, ele vai estar cheio de uma coisinha chamada fibrina. Tenha isso em mente. A fibrina vai ser extremamente importante para a gente aqui nos próximos passos. O que pode ser um problema aqui? Se o paciente toma anticoagulante, tá? Se o paciente toma anticoagulante, provavelmente esse sangramento vai continuar, pois você está tomando um medicamento justamente para que o corpo não produza coágulos. E você precisa desse coágulo para que você consiga fazer esse processo de cicatrização, esse processo de recuperação da sua ferida. Logo na sequência, visto que agora nós temos um leito de ferida coagulado, ou pelo menos coagulou ali esse sangramento, ele não sangra mais, mas você precisa do que? E encher essa região ali de sangue, pois o corpo vai iniciar um processo inflamatório, assim como o outro tipo de ferida que a gente viu. Poucas horas depois desse início de fase inflamatória, vão chegar alguns macrófagos. Talvez você já lembre desse nome aí da sua faculdade, do seu curso técnico. Macrófagos, sim, que são as células responsáveis por fagocitar. Eles vão comer, eles vão se alimentar, digamos assim, de bactérias e sujidades do nosso sangue. Só que, vamos lá, os macrófagos, eles estão comendo as bactérias, possíveis sujidades, micro-organismos desse leito da ferida. E tudo, você também, seu corpo. Quando você come, o que você faz? Você excreta. Você vai ali no banheiro e faz seu cocôzinho. Assim também é com os macrófagos. Mas o que eles secretam? Eles liberam fatores de crescimento. E fatores de crescimento atraem quem? Fibroblastos. Fábio, lembro desse nome. Fibroblastos são células que sintetizam colágeno. E o colágeno é quem vai ser a cola, o próprio nome já diz, colágeno, você pode fazer essa simulação aí, vai ser a cola ali da sua cicatriz. Então, desta forma, a fase inflamatória, né, ou essa fase, os fibroblastos, né, já estarão presentes dentro, ou neste processo de cicatrização, a partir do segundo dia. Tá? O primeiro dia aqui, nós podemos dizer que é totalmente voltado para a questão da coagulação. Uma ferida infectada, aqui neste caso, né, se você tem ali um processo bacteriano, isso pode demorar, isso pode fazer demorar mais ainda a cicatrização, tá bom? Pois, pois, né, os fibroblastos, né, que vão estar tentando ali sintetizar colágeno, eles vão estar competindo pelos nutrientes, assim como as bactérias, etc. Tá bom? Então, o ideal é que a gente tenha ali uma ferida limpa. Então, você, enfermeiro, recebeu uma ferida ali, mais ou menos, nessa fase, o ideal é que ela esteja o mais limpa o possível. Bom, a partir do terceiro, quarto dia dessa ferida, a gente começa a ter uma proliferação de fibroblastos. Então, os fibroblastos que estavam aqui chegando na miúda, aqui na nossa fase inflamatória, chega na fase de proliferação e os fibroblastos, eles começam a se proliferar de uma forma maluca. Isso é bom, porque vai fazer o quê? Sintetizar mais colágeno pra gente. E colágeno é justamente o que a gente precisa pra cicatriz. Nessa brincadeira de fibroblastos estarem se multiplicando e os tecidos estarem se regenerando por causa desse colágeno, começa a ter a formação de novos vasos. Esses novos vasos, neste primeiro momento, começam a se misturar com este colágeno. Então, você começa a ter a criação de muita coisa ao mesmo tempo. Isso vai criar pra gente um tecido de granulação. Esse tecido de granulação, ele é responsável por fomentar futuramente ali, ele vai estimular a reepitelização do que der pra ser reepitelizado. O resto vai ser colágeno, que colágeno vai formar cicatriz. Nessa fase de proliferação, você tem o leito da ferida aqui sendo completamente tomado por esse tecido de granulação. Ele fica realmente granuladinho, porque é uma mistura de colágeno que vai formar cicatriz junto de tecido epitelial, junto de vasos sanguíneos. Então, por isso, fica bem avermelhado, fica com aspecto de sangue, fica sangrando. Isso é bom, isso é essa formação de vasos que está fazendo acontecer nessa ferida. E aí, a gente começa com o que? Novamente, assim como a gente teve lá na outra etapa, na ferida parcial, a gente começa a ter a migração de células epiteliais das bordas para o centro. Então, a gente começa a ter o fechamento dessa ferida. A fase de proliferação, ela pode demorar de 3 a 4 dias, iniciar em 3 a 4 dias, e ela pode demorar até 2 semanas. A partir de 2 semanas, a gente pode ter aí complicações dessa repitelização. Então, a gente tem que rever aí a questão de infecção e assim por diante, pois o ideal é a gente ter sempre uma ferida limpa. Por fim, a gente chega na fase de remodelagem, onde a gente já tem uma epiderme cicatrizada. A gente tem uma derme cicatrizada, mas aí a pele vai entrando naquele formatinho que a gente conhece, vai tentando se manter o mais perfeito ao possível. Esse processo pode demorar mais de um ano, dependendo do tamanho da ferida. Basicamente, é a base de colágeno, que está ali por baixo, que está junto, né? Essa cola que está junto com esse tecido epitelial, ele vai se remodelando e ganhando mais força, para não ficar uma coisa, uma pele muito fina, tá? Então, é esse processo de maturação da pele. E é isso. Viu como não é nada tão complicado assim? É basicamente você decorar os nomes, mais ou menos quanto tempo demora, e como você consegue visualizar cada uma dessas feridas ou dessas fases. Se você ficou com algum tipo de dúvida, escreve também aqui nos comentários, que eu vou trazer talvez até um vídeo ou uma nova aula explicando essa sua dúvida, ou se não, simplesmente escreva aí embaixo e te respondo a sua questão. Se você não deixou lá no início do vídeo um botão gostei aqui embaixo, isso me ajuda demais. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo, que isso vai te ajudar muito aí nos seus estudos em enfermagem. Só tenho a recomentar. E eu te vejo então no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula, aqui no canal Enfermagem Total. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho